Muito boa tarde, gurizada! Tô aqui então, extraindo uns níquel do mercado, né? E tava lendo uns e-mails, eu vou aqui respondendo uns e-mails e vou tirando uns realzinhos aqui dos haters, bem devagarinho, né? Com jeitinho, tô tirando ali, eu já tô com dois mil e pouquinho nesse momento aqui, ó. Vamos mostrar aqui pra quem tem um pouco de problema visionário que nem eu, ó. Ó, eu tô com dois mil e duzentos, eu tô com três contratos aqui comprados, tá? E tô deixando rolar o negócio aqui, certo? Vamos deixar rolar aqui, nem tenho ideia de onde que eu vou sair, porque isso aqui não faz parte de nenhuma estratégia. Tô só no olho mesmo, boto meu óculos aqui, de claque quente, pá, e dou tiro e vou tomando o dinheirinho deles na elegância, dentro da lei, dentro da ordem. Eu também tô aqui numa operaçãozinha de dólar, mas eu já fiz uma cinco operação hoje no dólar, já perdi, já ganhei, já perdi, já ganhei. Pode ver que ele tá andando de lado, ó. Nesse momento, ó, tô no zero a zero, ó. Ó, perdendo agora dez reais aqui, ó. Tô no zero a zero. Então vamos ver o que que acontece aqui no dólar, mas o índice tá me pagando um pouco mais de dois mil, então tá muito bom, tô muito contente. Mas eu quero ir pra um outro assunto com vocês, que eu acho bastante importante. Eu já perdi muito dinheiro na Bolsa de Valor, muito dinheiro na Bolsa ao longo de doze anos, tô desde 2008 aqui, né, como venho falando há tempo. Perdi bastante pra poder aprender. Tu paga, é um aprendizado extremamente caro, não acha que tu vai entrar na Bolsa e tu já vai sair ganhando dinheiro. Ah, mas eu comprei o teu curso, Thomas, ou eu comprei o curso do ciclano de tal, o Pica, que é dez mil curso, que nem tem cara que... Uma vez um cara me falou que foi pra Europa pra fazer um curso com o cara, que eu nem sei quanto custava, mas devia ser aí em torno, sei lá, vinte mil, mas sei lá, o custo do cara vai terminar em cinquenta mil pra fazer um curso com o cara mais pirocudo do mundo e tal. Isso não dá nem uma garantia de sucesso pra ele. Acho que até pelo contrário, sabe? Esse negócio é muito firula, eu não boto muita fé, até porque que o cara que tiver a informação da galinha dos ovos de ouro, ele não vai falar, ele não vai chegar, e olha aqui, isso aqui nunca dá errado. Ele não precisa contar ali, simplesmente em questão de uma semana, ele é o homem mais rico da estratosfera. O meu curso, ele tem uma taxa de acerto, uma taxa de erro ali, é muito boa a taxa de acerto, não tô fazendo propaganda, né, nem queria entrar pra esse lado aqui. Mas enfim, mas eu deixo claro que é Bolsa de Valor, tu tanto pode ganhar quanto pode perder, certo? Mas, ultimamente, tem dado muito certo, tem ido muito bem, por causa, quanto mais volátil o mercado, mais nervoso, melhor é a assertividade das minhas estratégias. Tá? Mas isso vocês comprovem com os próprios vídeos que eu mostro aqui, não é disso que eu quero falar. O que eu quero falar é que, nos últimos dias, nós tivemos, aí o circuit breaker e pá, 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 e aquele negócio que travou lá o mini índice, naquele percentual de 10%, e acabou levando muita gente pro leilão da tarde, e o leilão da tarde acabou, quem tava comprado, teve que vender a um preço muito abaixo, porque teve um leilão pra liquidar contratos, e essas pessoas perderam muito dinheiro. dentre elas, tem uma pessoa que eu vou aqui mostrar, não, logicamente, né, mas eu vou abrir o e-mail aqui, que o e-mail dele, deixa eu melhorar minha imagem aqui, pra ficar uma coisa bacana. Para aí, temos tempo, temos uma vida toda pela frente, né? Então, o e-mail inicial dele, dizia o seguinte, que ele ficou trancado nessa parte do leilão, e perdeu um valor bem alto, tá? E aí, eu converso com ele e tal, ele me pergunta o que a corretora vai fazer, a respeito desse dinheiro que ele ficou devendo, que ele nem sequer tem. Não tinha na corretora, né? Ele quer saber se vão pegar o carro dele, a casa dele, o que vão fazer, né? Bom, enfim, eu não tenho essas respostas, que eu nunca fiquei devendo, já fiquei devendo assim pra corretora, a corretora me mandar um e-mail, dizendo que eu tava com saldo negativo, mas pouquinho, mil reais, dois mil, e eu ir lá e já depositar no outro dia. Não sei o que que ocorre quando fica devendo um montão de dinheiro pra corretora. O que que eles fazem? Eles te protestam e tudo mais. Até pedi pra que ele me dissesse o que que acontece. Mas não é sobre isso ainda que eu quero falar. Eu quero falar, e daí depois ele me mandou um retorno, e ele falou assim, obrigado, Thomas, vou entrar em contato com a corretora e procurar saber o que vai acontecer. Depois te aviso. Não tô nem conseguindo dormir, não sei como falar pra minha mulher. Essa parte de falar pra mulher é outra parte bem difícil, né? Por causa que é complicado pra gente quando a gente perde falar pras pessoas que a gente perdeu. É uma coisa normal, né? É fácil compartilhar felicidade, mas é difícil compartilhar frustração, né? Não é sofrimento. Sofrimento também é fácil de compartilhar, mas frustração, erros que a gente comete é difícil. Mas isso é normal. Até porque essa situação que deu ali é uma situação generalizada no mundo todo. pra ti mesmo, amigo, que mandou esse e-mail, tu não tem culpa alguma, cara. Isso aí... Centenas de milhares de pessoas passou pelo mesmo problema que tu ao mesmo tempo. Mas vamos continuar o e-mail. Já pensei até em suicídio, cara. Acho que vou abandonar de vez o sonho de vencer na bolsa. Fiquei muito mal com o que aconteceu hoje. Bom, vamos então abrir a minha imagem aqui, vamos continuar esta conversa. Gurizada, essa questão aí do suicídio, isso é uma coisa que me incomoda muito. Eu tive um irmão que se suicidou. É uma coisa terrível essa parte aí, sabe? Nem quero entrar nesse detalhe que, nossa, essas coisas negativas me fazem mal, terrível, eu não gosto, sabe? Nem te falar sobre isso. Mas assim, vou falar ironicamente pra tentar manter esse papo um pouco mais alegre, não tão depressivo. Essa questão de perder dinheiro e se suicidar, não acha que é uma coisa somente tua, se tu pensa isso. Ela é de várias pessoas. Muitas pessoas perdem dinheiro, tem esse pensamento, até em 2008, ocorreu dos caras estarem se atirando do prédio lá. Os caras, os caras lá em Wall Street abriu a janela, pulava um, pulava outro, pulava outro. Isso aí, eu acho que tem vídeo até no YouTube mostrando isso, dos caras se suicidando pelas perdas de alta magnitude. e os caras, numa hora, quando entram pra trabalhar são multimilionários, bilionários, ao meio-dia eles tão pobres que eles não tem nem pra pagar o condomínio onde moram, nem pra pagar a luz que gastam. O que que eles vão dizer em casa? Então tem cara que não suporta isso, mas esse não é o caminho de forma alguma. O caminho, se eu tivesse que fazer uma merda dessa comigo toda vez que eu perdi dinheiro, é... pra galera que já viu esse programa lá no passado que dava há 5, 10 anos atrás na TV a cabo era Mil Formas de Morrer, um programa bem divertido que era de mortes que dava, olhem no YouTube quem não viu, é muito divertido, é muito bacana, tu dá risada da morte, é muito engraçado, mas enfim, e aí Mil Formas de Morrer eram formas de se morrer, né, e eu me lembrei disso agora falando pra vocês, se eu tivesse que fazer uma merda comigo mesmo toda vez que eu perdi dinheiro, tanto na bolsa quanto na minha vida, eu precisaria de mais de mil formas pra me matar, porque eu ia enjoar de me matar de uma só maneira, de tantas vezes que eu precisava me matar, entende? Então, esse negócio de perder dinheiro na bolsa de valor, fica sossegado, companheiro, porque tu vai perder não é a primeira nem a última vez, tu vai perder dinheiro do início da tua carreira como trader até o fim, a ideia é que tu ganhe mais do que perca, mas perder dinheiro e a frustração e a dor de perder dinheiro serão constantemente ativas na tua vida, tu tem que estar preparado pra isso, eu, até me engasguei, eu não gosto de perder dinheiro, lógico, nem todo mundo, só que quando eu perco muito dinheiro, eu dou uma relaxada, fu assim, e penso, isso aí vai ser bom pra caralho pra mim, porque toda vez, por exemplo, quero que tu entenda que tu precisa mudar o teu nível de pensamento, aí tu vai ver que vai mudar a tua conta bancária, isso funcionou pra mim e vai funcionar pra ti, hoje tu perde 200 reais e tu te abala psicologicamente de uma maneira tremenda, porque tu perdeu 200 reais, tu acha que é o fim do mundo, amanhã tu melhora um pouquinho e tudo mais, aí tu perde mil reais, aí tu pá, mas é o final do mundo, aí depois, uma outra vez, tu perde 200, tu já não sente mais a dor dos 200 que nem te sentiu a primeira vez, depois, numa outra ocasião, mas tu tá crescendo como pessoa, porque eu quero dizer, cada vez que tu perde dinheiro, é impressionante o quanto que tu cresce como pessoa, o quanto tu amadurece, o quanto tu te torna mais forte, é só tu superar, tu vai ter que ser galo, vai ter que ser homenzinho pra passar por essa porra agora, que dói pra caralho, dói mais do que uma faca cortando, mas depois que passar, tu vai dar risada, aí tu vai lá, tu vai te fuder, tu vai voltar, tu vai pagar a conta, tu vai te virar, tu vai trabalhar um ano, dois, pra pagar esse prejuízo, mas desistir do teu sonho, tu não vai, porque tu não é covarde, tu não nasceu aqui pra ser um derrotado, tu nasceu pra vencer, aí tu vai lá, arrumar 200 pila, 300, voltar pra bolsa, mudar tua estratégia, fica esses dois anos no simulador, nego velho, fica aprimorando, faz como eu falo, não vai lá no simulador operar com 500 contratos, 300 contratos, opera com o que tu operaria na vida real, pra te ter resultados reais, e assim tu vai indo, e aí então, tu vai te aprimorando, busca o dinheiro, igual eu, fui trabalhar no táxi, mano velho, teve noites, que eu trabalhei a noite inteira, eu peguei 28 reais, tu trabalha 12 horas por 28 reais, mano, ali na bolé, congelando, aqui é muito frio, aqui no sul, no inverno, eu congelava os joelhos, que dava, ficava com a perna dormente, ali, formigando, que empurrava a embreagem, do meu carrinho velho lá, e deu, e toca a viagem, enfim, juntei dinheiro, voltei pra bolsa, não desisti, deu certo, porque eu sempre acreditei, sempre joguei limpo com a minha mulher, que é uma outra parte, que tu deve, né, jogar limpo com o teu cônjuge, porque se tu esconder, depois quando dá as perda, fica difícil, e também é o seguinte, tu tem que ver quem está ao teu lado, porque, tu tem que ter uma pessoa forte ao teu lado, pra quando tu perder, ela poder até te apoiar, quando tu ganhar, ela participar da tua felicidade, tu não pode ter uma pessoa, que só está ao teu lado, na felicidade, fica esquisito, mas não quero entrar nessa parte, cada um sabe que é melhor pra si, entende, mas o bom é jogar limpo, olha aqui o canal, eu jogo com sinceridade, do início ao fim aqui, vocês sabem da minha vida, de um ponto ao outro, as vezes entra um haterzinho, ah, mas ali tu te contradiz, contradiz, um caralho, eu vou lá no outro dia, faço um vídeo, e explico o que aconteceu, aqui tudo, o meu canal cresceu pra caralho, pela franqueza, eu chego aqui, ah, é assim essa porra, quer quer, não quer, deixa, entende, e assim nós vamos indo, joga limpo, enfim, essa questão, perder dinheiro, tu vai ter que te acostumar, é um costume, igual tu escovar os dentes e tomar banho, não tem, ah, mas eu não quero, se tu não quer, bolsa de valor não é pra ti, bolsa de valor não é pra quem não quer perder dinheiro, aqui é pra quem vai arriscar, aqui tu pode ganhar muito, tu pode perder muito, aqui a pica é dura mesmo, ah, mas eu não quero arriscar, então não é bolsa de valor, mano, aí vai lá pra poupança, vai, vai, vai no teu banco, fala com o gerente, a gente vai te arrumar lá, ah, eu tenho aqui um, ah, a renda fixa, aqui de 0,03%, que vai te dar aí, sei lá, teus, todo ano a gente dá 75 centavos, e atiramos no teu peito aí, ah, você é bom pra ti, o gerente falando contigo, você é bom pra ti, eu te dou uma moeda de um real, aí, pelo teu rendimento o ano todo, se é pra mim, eu, isso o Thomas, tá, se é pra mim ficar com essa miséria, essas migalhas do caralho, eu não quero nada, eu vou voltar a trabalhar no Uber, voltar a trabalhar no 99 Pop, aonde que for, eu quero é ganhar dinheiro, eu quero dar-lhe umas tacadas do Tiger Woods no bagulho, mas pra isso, eu tenho que estar pronto psicologicamente, e pra estar pronto psicologicamente, tu tem que aprender a perder dinheiro, eu já perdi, outra hora eu vou fazer um vídeo mostrando as minhas perdas, geralmente minhas perdas são sempre fora do método, são que nem eu tô operando agora, tô operando agora fora de qualquer método, tô por conta só no olho, só na picardia, só na maldade que eu tô, posso tomar num tufor de 100 mil, aqui, como posso ganhar um bom dinheiro também, vamos ver como é que nós estamos aqui, vamos ver, olha aqui como é que nós estamos, já estamos com 2.400 nesse momento, né, não chega a 2.400, vou aumentar essa tela pra vocês verem aqui, agora já tá batendo ali, ó, oita diabo, para quieto, eu mesmo, 2.400, quando nós começamos a bater esse bom papo aqui, eu tava com 2.100, alguma coisinha, 2 e pouquinho, né, muito bem, vamos fechar aqui, e agora vamos dar uma olhada no dólar, como é que tá meu dólar, aí ó, já tô ganhando 70 cruzeiro, tava no 0x0, tô ganhando 70, então tá muito bom, deixa eu abrir minha imagem aqui, muito bem então, grisada, certo? Perder dinheiro aqui, é uma situação que vai ocorrer, tu tem que tá pronto, e acredita em mim, toda vez que tu perder dinheiro, vai te fortalecer, tu vai ficar muito mais forte do que tu era, enquanto tu não perder dinheiro, tu é franguinho, sabe, tu é, ai, tu é um menininho, garotinho, ai, perdi o choro, bato, ai, não, não aceito, mamãe, vem aqui, não tem caralho, aqui tu vai perder dinheiro, ó, tô ganhando, 2.400, né, aqui no, no, no meninos, não é que tem alguém que tá perdendo 2.400, mas tem uma contraparte que tá perdendo, não digo que seja uma pessoa, pode ser uma perdendo 100 reais, a outra perdendo 50, a outra perdendo 30, a outra perdendo mil, e assim por diante, então alguém tá perdendo, mas eu tô embolsando, então vai ter alguém que vai chorar hoje, vai ter alguém que vai comemorar, que vai pro restaurante lá, e vai dar gorjeta pro garçom, olha aí, toma aí, toma aí, toma aí 50 no teu peito, aí que tu merece, tal, a vida é assim, só que pra te chegar nesse patamar, tu vai ter que passar por esse caminho fodidão aí, que é sofrer com a perda de dinheiro, tu vai chorar várias vezes por perder dinheiro, tu vai te frustrar, vai doer, mas esse é o caminho, mas jamais pensar em tirar a própria vida, nem essas coisas, jamais, isso é temporário, perder dinheiro é temporário, o que que vai acontecer, vão te prender, vão tomar teu carro, vão isso, cara, se fizer qualquer ação, não ser honesto, qualquer ação, que seja feita de uma corretora, ou coisa e tal, vai demorar por muito tempo, pra isso ocorrer, se a corretora vinha a querer penhorar teu carro, fazer alguma coisa assim, não vejo nem como uma situação legal dessa, isso aí vai demorar anos, tu vai entrar com o processo daqui, vai entrar com o processo dali, isso aí vai ficar 10 anos, tu vai trabalhar com o carro, o carro vai tá caindo as portas, tu vai tá com ele ainda, que não vão ter te tirado, então é melhor, talvez, perder uma grana lá, não tem problema, vai, entra em contato com a corretora, vai lá, o negócio é o seguinte, perdi um dinheiro aí, como é que eu faço aí, nem foi culpa minha, troço travou todo o doido, pra tudo quanto for lado do mundo, não tem culpa, mas ninguém quer saber teus problemas também, quanto é que eu dei, eu vou, ah deve tanto, deve 5 mil, ah beleza, como é que eu posso fazer, ah tá aqui o boleto, vai pagar agora, não tem pra pagar agora, me parcela isso aí, vamos fazer um acertinho aí, quem sabe te dou 500 por mês, vamos tocar ficha, vamos, fecha, ah não, fecha, ah mano, então é o seguinte, bota na justiça, e aí eu vou falar lá com o seu juiz, lá e pedir pra ele, eu quero pagar, eu não tô me negando a pagar, só que eu não tenho como pagar, não foi intencionalmente, eu não usei o dinheiro de vocês, deu um problema do sistema, a sistemática errou, certo? Mas eu acho que pra todo o problema tem solução, a única coisa que não tem solução é pra morte, certo bisado? Vamos abandonar essas ideias de merda da cabeça, e simplesmente ganhar dinheiro, e saber, e tá, é, é, que nem essas perguntas que me fazem lá, no meu e-mail, que geralmente eu não respondo, é complicado pra mim, ah, quanto é que eu preciso pra mim ganhar 500 por dia? Véio, não existe isso, de quanto que eu preciso de investimento pra ganhar 500, se tu perguntar quanto, quanto que eu preciso pra perder 500 por dia, eu sei te responder, é muito fácil tu perder dinheiro aqui, agora pra ganhar é muito difícil, agora dizer, de que maneira que tu vai ganhar quanto, tanto por dia, pô, se eu mesmo soubesse isso, eu botava meu gato, meu cachorro, meu coelho, meus filhos, operar, todo mundo vai ganhar 500 pila por dia aqui, então não existe, isso aqui, tanto tu pode ganhar um montão de dinheiro, quanto tu pode perder um montão de dinheiro, aqui tu tem, aqui é aquela frazinha, grandes riscos, grandes lucros, tu não quer correr risco, tu vai ficar com pequenos lucros, aí é renda fixa, certo? Espero ter ajudado, e até o próximo vídeo, tá ali ó, dois merréis, e eu vou fechar essa operação aqui ao vivo, tá, e vou encerrar, porque, pra mim já tá bom por hoje, eu sempre digo isso, daqui um pouco eu volto aqui, e já faço mais quinhentão, mas vamos lá, não, vou fechar, vou fechar, três contratos, vender a mercado, pronto, 2.512 aqui, tá, ó, 2.512, tô fora, ai, ai caralho, abre isso aí, 2.512, tô fora, vamos lá pro dólar, vamos fechar do jeito que tiver, ó, o dólar tá me dando 170, 180 pilas, tô, vendido em dois, vou comprar dois, pronto, zerei minha posição também, fiquei com 150 cruzeiros no dólar, ó, 150 a pau no dólar, com mais 2.500 aqui, dá 2.650, já dá pra, já dá pra pagar, já uma, uma jantinha por aí, já dá pra ser feliz, tá, gurizada, o vídeo ficou longo e tal, talvez até meio chato, mas é importante você saber que dinheiro todo mundo perde aqui, e, e pra aqueles que assistem o vídeo todo, muito obrigado, e acredito que esses que assistem o vídeo todo, aprendam uma coisa, às vezes, tu vai lá e paga mil reais pra assistir uma palestra de um palestrante X, a palestra dele toda é uma merda, do início ao fim, mas apenas uma frase, ou uma palavra, que ele fale, na palestra toda, lixo que ele fez, pode mudar a tua vida pra sempre, certo? Grave isso, apenas uma palavra, ou uma frase, que foi dita nesse vídeo, pode mudar, pra melhor a tua vida pra sempre, porque, pra pior não vai ser, porque o que não te agregar coisas boas, descarte. Um grande abraço, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho